Música Meu amigo, empione essa casa como está Não tenho mais esperança de um dia ela voltar Até mesmo a sambambaia pendurada na parede Sente falta de carinho alguém pra matar a sede Mas eu também sinto falta de abraço e de calor A sambambaia está no chão e eu morrendo de amor Até mesmo a sambambaia sente falta de carinho Quanto mais um coração que sofre e chora sozinho Mas se um dia ela voltar e matar essa paixão Jogar água no seu vaso, amor no seu coração Jogar água no seu coração Jogar água no seu coração Jogar água no seu coração